É preciso ter lata para perguntar, mas também é preciso ter lata para responder. Manada, isto é um jogo oferecido pelo crédito bom e pelo pisca-pisca que consiste em três regras, são só três, eu podia resumir, mas vou deixar. Como sempre, que eu diga. As perguntas dos fãs valem 25€, as dos haters 50€, no máximo de 500€. No fim, podemos dar os 500€ a quem o nosso convidado quiser, mas tem uma e só uma oportunidade para usar a expressão é preciso ter lata se não quiser responder a uma pergunta. Hoje, connosco em estúdio, confesso que fiquei um bocadinho nervosa de manhã, pensei, ela vai estar no mesmo estúdio que o meu marido. Oh, Raquel, que é a minha mamã-calhadora, tu, tu põe-me Sofia Ribeiro. Ainda por cima somos primos. É mesmo gira, e não é só no Instagram, é mesmo gira, ao vivo e a cores. E pronto, é a nossa penúltima convidada. Olá, muito bem-vinda. Só penúltima. Não está a acabar. Está quase a acabar. Oh, Sofia, vais dar o dinheiro a quem? Vou dar o dinheiro a duas pessoas da minha rua, que eu acho que lhes vai fazer diferença. Então é o Sr. Paulo e a Dona Carmo, que são ali da minha rua. A Dona Carmo trabalha na papelaria e o Sr. Paulo está ali, sempre ali ao pé da loja, junto à papelaria. É um senhor muito querido ali da zona e a Dona Carmo também. Eu acho que lhes vai fazer diferença este dinheiro. Olha que maravilha. Este é o espírito do Episodio, até mesmo isto. O Sr. Paulo e a Dona Carmo. Exatamente. Muito bem. Vamos jogar. Vamos jogar. Calma. Até porque rezam as regras que começamos por haters. Portanto, é pá. Sim. Bora. Vamos lá. Vais dominar, vais dominar. Vale 50 euros. É pá, é muito fácil. É muito fácil. Ah, isto é hate. Não sei, diz muito. Isto é muito difícil de encontrar hate para a Sofia. Felizmente. Por boas razões. Por boas razões. Qual foi a pior coisa que já fizeste por dinheiro? A pior coisa que já fiz por dinheiro, não sei, é relativamente fácil. Foi ter aceito algum trabalho com o qual não me identificava tanto, mas que pagavam bem. E depois, na altura, até acabei por, a meio do trabalho, dizer que já não queria fazer mais. E já sabendo... Sabes qual vamos querer saber... Mas qual é o trabalho? Não posso dizer... Não, não vou pôr a marca em xeque. Acho que não é simpático. Ah, mas era publicidade. Era publicidade. Era publicidade. Era uma marca e eu não me identificava. Diz-se de quê? De cosméticos? Não, de produtos alimentares. Produtos alimentares. Eu não me identificava. Não é uma coisa que eu uso, de facto, na minha alimentação. E a verdade é que eu depois, pouco depois, disse que já não queria continuar a parceria. Porque não fazia sentido. Eu sentia que estava a enganar as pessoas. E as pessoas que me seguiam percebiam que elas próprias foram lá dizer. Muito bem. 50 euros já está feita. Está. A partir de agora, para o Sr. Paulo e para a Dona Carmo, tu é que vais escolher se queres perguntas de fãs, de haters. Não, quero haters. É lá. Bora. Ai, que eu estou tão nervosa com os dois. Eu estou. Mas se é por isso que a gente vai, vamos embora. Vamos embora. Sofia Ribeiro. Isto foi recente. Porquê que disseste que o Jardel é falso? Ah, verdadeiro falso. Que desilusão. Conhecias o Jardel lá de um lado, por ele ser esta desilusão no teu coração? Não, é verdade que não conheço o Jardel pessoalmente. Conheço. Eu sou, já, quem não sabe, eu sou fã de reality shows. Sou, sou mesmo, assumidamente. Eu gosto de reality shows. Eu, o Jardel, desde o primeiro dia que ele entrou no programa, que eu fiquei mesmo, senti ali um carinho especial por ele. Ele parece-me uma pessoa bastante humilde, bastante sensível, ferido com muita coisa que viveu na sua vida e aquilo sensibilizou-me. Corta para, não sei quantas vezes que eu o começo a ver, a cortar nas pessoas que só o tratam bem e que gostam dele e que são porreiras com ele e ele nas costas, imagina, isola-se em algum lado, junta-se com mais umas quantas pessoas, no caso era com o homem de Sá, os dois a cascar nas pessoas fortemente. Eu tinha feito um story para ir no domingo a vê-lo, ele a chorar e a falar e eu, pá, eu gosto tanto do Jardel, eu fiz este story e, tipo, dois dias ou três dias depois, está ele a cascar em toda a gente. Pá, fiquei um bocadinho desiludida a isso, então eu acho que ele é falso. Eu acho que uma pessoa que não diz à frente e diz atrás é o quê? Claro. É o quê? Mas valeu mais 50 euros. Toma. 100 euros. Continuamos a jogar. Sofia Ribeiro, fãs ou haters? Eu quero haters, estou a gostar disso. Eu quero haters, é bom. Não quero. O teu livro chama-se Confia, mas já perdeste a confiança em alguém depois de tudo o que já te aconteceu? Vamos querer um nome. Epá, não. Sofia é para jogar. Podes sempre usar a expressão, é preciso ter lata. Mas já perdeste a confiança em alguém? Já, eu acho que já perdemos todos, não é? Independentemente das nossas vidas, mais fáceis, menos fáceis, com mais questões, menos questões, já perdemos todos. Sim, já, naturalmente. Então, na fase em que eu estive doente, houve algumas pessoas que não foi perder a confiança. Eu costumo dar este exemplo, que é como se, de repente, a minha vida tivesse virado um grande coador e só fica ali quem realmente tem que ficar, sabes? O que passa é porque não tem que ficar. Então foi isso. Tive algumas pessoas que me desiludiram e olhando para trás ainda bem, porque se calhar mais à frente iria ser pior, portanto, super tranquilo em relação a isso. Faz parte, faz parte da aprendizagem, faz parte do crescimento, faz parte do... Ela não nos quer dar nenhum número. Não vou fazer isso. Está bem, está bom. Tenho justo, 550 euros. E agora? Queres um fã ou não? Só para... Vamos um fã, vamos um fã. Só para aliviar aqui. O que é que os fãs têm para perguntar à Sofia Ribeiro? Sofia Ribeiro. Eu sou muito boa a... Termina esta frase. Eu sou muito boa a cozinhar. Eu sabia que ela ia dizer isto. Qual é a especialidade? Não sou nada humilde no que diz respeito. Não sou. Pode até parecer um bocadinho de pronunção, mas eu cozinho mesmo bem. A sério. Toda a gente diz isto ou és tu própria que diz isto? Toda a gente diz isto. Não podia ser. Tipo, não. Comias as coisas que falam. Não. Mas também sou essa, sabes? Eu sou aquela pessoa que se eu estivesse sozinha e me apetecer uma feijoada, eu vou fazer. Nem que seja só para mim. Estás ali a deliciar e ir sozinha. Adoro cozinhar, adoro o processo todo, é terapêutico e depois adoro comer e gosto ainda mais de dividir, porque eu acho que cozinhar é partilhar e é um ato de amor, eu acho. Então é das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu tenho a certeza que eu faço muito bem. Mas a feijoada é o prato de estrela? Não te consigo dizer uma coisa que eu... Aquilo que tu mais gostas de fazer, de um modo geral... Mas é tipo sobremesas? Não, é salgados. É comida. É comida mesmo. Obrigado, salgados. E faço tudo, desde comida saudável, que é cada vez mais... Não, a feijoada para mim é saudável, eu acho que é saudável. Mas eu faço uma reinvenção da feijoada. Muito, muito boa também, não ponho as carnes vermelhas, ponho frango, mas tudo o resto... Ah, vai ter aqui uma discussão com o Pedro. Não. Oh Pedro, mas é quando quiserem, vamos combinar isso, eu faço da feijoada e depois tudo isso... Então leva as carnes vermelhas. Não, 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 não vais sentir falta... A seguir vais-me dizer que não tem farinheira e que não tem sorriso... Não, a farinheira é a única coisa que entra... Ah, 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 ah... A única coisa que entra. De resto, as carnes vermelhas e gordas eu evito. Mas também, se quiseres, também te faço a original. Melhor é a original. Sabes que o meu primeiro trabalho... Não, não, ele não vai querer, ele diz que vai estar ocupado. Não, faço para ti também, faço para ti também, não. Não, 175 euros para a Dona Carmo e para o Sr. Pão. Continuamos a jogar. Tu fixaste os nomes. Incrível. Máquina. Incrível. Haters ou fãs? Eu quero haters. Olha, Ferras, no Facebook, não sei quem é o Ferras, mas quer ferrar. Ferras. Diz, coitadinho, o café vai fechar. Esta malta da televisão acha que ter um negócio é só por fotografias no Instagram. Vai trabalhar, mas é... A propósito de cozinha. Isto é de uma amargura. Que agressividade. Isto é de uma amargura. Ferras, ferrou à séria. Mas porque tu tiveste um restaurante que depois teve que fechar. Eu ainda tenho. Ah, ok. Eu ainda tenho, ele continua lá, porém fechado. Aliás, estou numa fase de perceber o que é que vou fazer. Mas foi por causa da pandemia? Sim, sim. Não havia como mantê-lo aberto, por variedíssimas questões. Uma delas, efetiva, o dinheiro. Claro. Era um restaurante, estava aberto há um ano e meio, se tanto, e ainda não havia estrutura, sendo que a estrutura era eu, não é, para manter aquilo muito mais tempo... Mas quando ele diz, eu não sei mesmo, quando ele vai trabalhar é porque tu não trabalhavas lá ou... O quê? Claramente, a Ferras nunca foi à filosofia. Pois, exatamente. Porque eu vivia no filosofia. Ok. Tu ias lá de manhã, eu estava lá, e às à tarde eu estava lá. Aliás, eu fazia tudo no filosofia. Fui eu que, desde a decoração, à definição dos menus, à formação do staff e da equipa, desde lavar casas de banho, a ir à macro, passas a publicidade, fazer as compras, entrevista a pessoas, eu fazia tudo. Portanto, a Ferras claramente não foi à filosofia, porque senão sabia que eu estava lá a viver. Sim. Muito obrigada. Espero que consigas voltar a abrir. Eu também gostava muito. Com feijoada. Dozentos em que eu sou. Não, por caso não sei. Mas tinha feijoada, mas tinha... Cheguei a fazer feijoada. A desconstruída, não é? Sabes que eu tinha um... Vocês sabem, vocês que adoram o Brasil como eu, vocês sabem que o prato do dia lá chama-se PF. Exatamente. E eu adoro um bom PF, que é arroz com feijão, com carne, com o que for, é tudo no prato. Eu tinha um prato que se chamava PF, lá no... E era uma reinvenção do PF. Mais saudável, mas com feijão também, com arroz, com camarão, com... Abre isso já amanhã. 225 euros. Queres haters ou fã? Quero haters. Não quero, na verdade, eu não quero. Quero perguntas dos haters. Sofia, desculpa, agora tens de dar um nome. Não inventes. Ok. Ok? Para de ser boazinha. Não, depende. Depende da pergunta. Quem é que, Sofia Ribeiro, não gostaste nada, mas tipo nada, de beijar numa cena de novela? Ui. Cara bela. Tem que ser Sofia. Ah, meu Deus. Dar um nome. Sim. Caramba. Claro. Mas é chato. Pois é, mas é... Não, pode até ser assim. São 500 euros para a dona Carmo e para o senhor Paulo. Mas é já 500 euros, vamos embora? Não. Não, as coisas tens só fãs, se quiseres. Ah, claro. Mas já houve. Já houve. Vamos assim, devagarinho. Já houve. Houve uma pessoa em particular. Porquê é que não gostaste, pronto? Em primeiro lugar. Que a pessoa, no caso, fumava muito e bebia muito café. E tendencialmente, não sei se era má sorte minha, sempre que nós íamos fazer zonas dessas. Era assim de um café? Era. Era que a pessoa tinha acabado de vir fumar e de beber um café. E eu levava já, sistematicamente, chicletes para dentro do platô. E dizia assim, queres uma pastilha? E a pessoa, não, não, estou bem. E eu, mas não queres mesmo uma pastilha? E ela, não, não, eu estou bem. Para o final, isto foi um ano de trabalho, já era, queres uma pastilha? Queres? Queres, queres. Já cega. Como é que chama essa pessoa, Sofia Ribeiro? Não, não. Mas isto não tem mal, repara, é uma característica. Pronto, a pessoa fumava e bebia café. Não era porque não beijasse bem. Estou a atuar de melhor o teu esforço. Estou a fazer um esforço, não está? Ah, opa, mas é chato. Não é nada, vá lá, diz lá. O nome da novela? O nome da novela foi a Mulheres. Não, não faço a Mulheres. Pronto, faça um Google. Eu fiz um telemóvel, opa, desculpa. Vou pôr aqui na legenda. Fica prometida, aqui na legenda vai estar o nome do ator. Ai, coitadinha. 275 horas já estão, já vamos a mais de meio caminho. Para ajudar a... Eu sei os nomes, só quem me dá a dizer-te tu? Ah, não, queres que eu diga? A Dona Carme e o Sr. Paulo. Claro, é o que eu ia dizer, que vão receber estes 500 euros quando lá chegarmos. Hater ou fãs? Hater. Ah, mas... Um bocado não temos mais haters. Mas tu agora és tu, agora és tu. Mas vocês querem que eu peça fãs? Esta, é o que tu dizes. É que é cribo também. Tu não vais viver isto tudo ardeio? Tu não dás nomes, tu não dizes o nome das marcas, das personagens... Ó, pá, vá, dependendo da pergunta eu dou um nome, vá. Esta tua frase vinha na publicação de uma revista. Os haters vão dizer que escolhi estas fotos para me mostrar. E um dos comentários é, se precisas de estar sempre a ver ao espelho, compra um, não tens nada mais interessante para partilhar com o teu corpo. As pessoas estão muito amadas. Eu vi isto, vou-te dizer, foi no Facebook, é este antro, não é? E é um comentário a uma revista que pôs esta notícia, pronto, que tu disseste qualquer coisa deste género. Ah, já sei, foi uma foto que eu partilhei em lingerie, assim, contra o espelho. Eu faço, e então, mas eu acho que a maior parte das pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, e mesmo as que não me acompanham sempre, que vão lá, elas vão por algum objetivo. E eu quero acreditar que a base desse objetivo passa por eu ser uma pessoa o mais espontânea possível da forma como me comunico com as pessoas. Ouve, eu tão depressa partilho uma foto em que me sinto gira e que me apetece partilhar porque estou completamente resolvida com o meu corpo, como depressa partilho um momento em que não estou tão feliz por alguma coisa que aconteceu, como... Temos que falar dos teus TikToks, já lá vamos. A Rita é fã. Portanto é isso. Eu amo. Eu adoro. Eu adoro fazer as dubladas. Eu adoro. Eu rio muito. Adoro. Quem ainda nunca viu, vejam os TikToks da Sofia Ribeiro porque vale a pena. Então vá, seguimos. 325 euros. 325, estamos bem. Vá, agora vamos a fãs. Que és um fã, pronto. É para arredondar-se. Ok, vamos a um fã. Olha, nem de propósito, juro que foi sem querer. Quanto tempo é que demoras a gravar aqueles TikToks hilarianos? Gostava de ver os takes que não aproveitas. Eu também, eu já pensei nisso, em fazer assim uma compilação. Sim, sim, de bloopers. Pá, aquilo leva trabalho, sabes, aquilo dá trabalho. Pois, eu nunca fiz nenhum, portanto tem curiosidade não. Não, dá mesmo trabalho. Escreves o... Não, não, não. Não escreves. É, ouço, ouço, vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo, vou repetindo em voz alta, vou repetindo em voz alta e depois começo a tentar gravar. Mas aquilo dá trabalho, trabalho, eu não faço mais por isso porque perdes. Às vezes, duas horas por TikTok. É uma trabalheira. Mas como é que te deu para isso? Mas é muito agir. Mas como é que te deu para isso? Porque é que foste fazer TikToks? O que é que me motivou? Ah pá, eu inicialmente fui para o TikTok porque... Não tem nada a fazer, é pandemia. Não, de repente toda a gente a falar do TikTok. Eu disse, quero ir ver. Eu criei uma conta para ver inicialmente, para ver o que é que era o TikTok. Pá, e depois comecei a achar graça, comecei a achar graça aquilo de fazer as imitações. Às vezes tento fazer umas dancinhas, mas acho só ridículo. Pois. Não tenho jeito nenhum. Não podemos ter jeito para tudo. Não dá, não dá, não dá. Mas é giro, é divertido. Então fica prometido uma sessão de bloopers, está bem? Eu gostava. Isso não dá trabalho, é só juntar tudo. É, juntar, fazer uma compilação assim. É engraçado as pessoas dizerem, eu gostava de ver aqueles que não são aproveitados. Isso é giro. Mas é giro, é giro porque... Às vezes tem mais graça até do que... Irrito-me. Estás a fazer de repente... Uma coisa qualquer. Alguém que queres imitar um... Do ginásio. Do ginásio. Ai, pera. Já sabes, eu estou a esperar. Estou a tentar. Como é que é? Bom dia, conselho do dia. Quando alguém olhar para você e falar assim, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você olha com um olhar sereno na cara dessa pessoa e fala assim, teu cu. 350 euros, faltam 150. Vamos para haters ou para fãs? Vamos para haters. Haters, ela só quer haters. Ela vai de vez em quando só picar os fãs porque... Vou dar um beijinho aos fãs. Não achas que ir para o Brasil curtir, enquanto o resto das pessoas era obrigada a estar confinada, foi no mínimo de mau gosto? Eia, eia, pronto. Essa, essa. O que dizer, não é? Eu fui para o Brasil porque me deixaram ir, senão eu não podia ir, certo? Com todas as condições e com todas as obrigações que eram colocadas naquela altura, que não existiam. Nós estávamos todos muito no início, eu tenho a certeza que fala da primeira vez que eu estava no Brasil em que rebentou a pandemia aqui. Portanto, eu decidi fazer uma viagem que já tinha marcado há bastante tempo e assim foi. E lá no Brasil, quando a coisa rebentou em Portugal, ainda não se ouvia falar de nada, isto é mais pura verdade. E eu desliguei, não via quase nada, ia às minhas redes sociais fazer partilhas de uma foto ou de um story ao outro, mas nem sequer estava a perder... Ou seja, tu lá não tinhas a ideia de que cá... As coisas já estavam a ficar complicadas. Não, não. Até que eu estou lá e o meu melhor amigo, o Rubinho, me liga e diz assim, olha, tu não estás a perceber, isto aqui está a ficar mesmo sério. Não, problema, não está de férias. Mas eu não estou a perceber o que é que se está a passar. Ele ouve o que eu estou a dizer, Sofia, as coisas estão a ficar problemáticas, vai ver as notícias e foi aí que eu comecei a perceber-me do que é que se estava a passar. E assim que pude, vim para Portugal e quando cheguei a Portugal tinha... Era um filme de terror, eu cheguei, a cidade completamente vazia, não havia pessoas na rua e eu cheguei diretamente para casa e estive em confinamento, como todos nós. É só mais do mesmo, não é? Mais do mesmo. Este haterzinho. É um venenozinho desnecessário. 400 euros para a dona Carma e o senhor Paulo. É com o Iazeta, não é? Carma e o senhor Paulo. Seguimos, queres dois fãs e um hater, queres o quê? Vamos para os fãs? Então, Sofia, vá lá. Não está como ter vontade. Não está. Se pudesse escolher um momento para viver novamente, momento da tua vida, qual é que seria? Eu tenho tido momentos tramados na minha vida, mas felizmente, de um modo geral, eu acho que até os mais difíceis foram vividos de uma forma que me trouxe coisas muito boas a mim enquanto pessoa e à minha volta. É estranho, se calhar vai parecer estranho o que eu vou dizer. Eu gostava, se eu talvez voltasse à união que eu vivia no momento em que eu estava muito doente. Conseguem perceber o que eu quero dizer? Ou seja, não é... Tu não queres voltar a estar doente, obviamente. Não. Mas é sentir-te acompanhada como foste. Não, o amor que eu vivia naquela altura, que ainda vivo hoje, felizmente, mas... A bolha que sentias. A bolha que eu vivia com os meus e com as pessoas que eu amo e que me amam, foi um momento tão bonito, tão bonito das nossas vidas que, sem nada a ver com doença, se fosse possível voltar àquele momento que nós estávamos tão unidos e tão a viver, sabes? Eu acho que talvez fosse... Voltava a ir, se calhar. Boa. É uma resposta inesperada, mas bonita. Exato. 425 euros. Ela quer haters, Pedro. Pronto, um hater e depois um fã para fechar. Os meus haters são muito, muito calminhos, não há assim nada de veneno à séria. Quantas vezes já disseste que não há SIC? Tipo hoje. Não, por acaso não, só disse uma vez. Só uma vez? Só disse uma vez. Por que não querias ir trabalhar? Não, não teve a ver com isso. Olha, já foi há um tempo atrás e na altura eu até ia com melhores condições para a SIC. O que me estavam a propor de um lado era bastante mais atrativo do que eu tinha. onde estava. Mas a verdade é que eu vi as coisas como pelo coração e foi isto. E não me arrependo. Eu quis ficar no lugar onde tinham apostado em mim e onde me estavam a fazer crescer. E então foi muito isso. Mas estás contente hoje? A Cristina Bucara continua a apostar em ti. Graças a Deus eu não me posso queixar. Eu estou há 15 anos na TVI. Aliás, nunca trabalhei em mais canal nenhum, a não ser na TVI. E assim ficarei lá enquanto me sentir pelo menos querida e respeitada e desafiada. É essa a base. Quando deixar de assim ser, não é? 475 euros. Falta uma de fãs ou uma de haters e arrebenta a bolha para entregarmos o dinheiro à... À dona Carmo e ao Sr. Paulo. Tu é que escolhes, Sofia? Queres mais fãs? Estás descansada? Foi tenso? Eu gosto muito dos meus fãs. São de facto muito queridos. É bom saber que, de um modo geral, as pessoas são um doce comigo e ainda bem. Mas eu quero um hater. Vamos acabar. Vamos acabar. Vamos aumentar a bolha. Vamos embora. Última pergunta. Ah, finalmente. Então. Finalmente. Vamos embora. Vai acontecer. Agora é que vai ser fogo no parquinho. Bem, se não me deseres um nome ou se não me deses uma explicação, olha, não ganhas 500 euros. O nome depende. Vamos lá ver. É verdade que tu e a Rita Pereira não se falam? Rita Pereira já esteve de resto neste podcast. Videocase connosco, sim. Já tivemos uma pergunta parecida com a Jéssica Pereira. A Jéssica Pereira. Foi um mix. E agora queremos saber. Era previsível a nossa pergunta. Era? Era um bocadinho despectável. Mas acho que nunca te ouvi falar sobre o assunto. Muito pouco. Quase nada. Olha, em boa rigor, eu não tenho questão nenhuma com a Rita. Mesmo. Nós há muitos anos, no início do meu caminho como atriz, nós estávamos a criar o que para mim seria o início de uma relação como amigas. Vocês trabalharam juntas nos Morangos ou não? Não. Trabalhámos depois numa novela que era logo, pouco depois, que era o Meu Amor, que ganhou um Emmy. E a verdade é que pouco depois ela deixou de me falar e eu, sem nunca saber o porquê. Fiquei sem nunca perceber o que é que se passava. Só voltando a falar comigo quando eu estava doente, muito doente, na altura eu abri a porta, tentei até abordar o tema, tentar mostrar-me disponível para falar, se houvesse alguma questão. Mas a verdade é que nunca senti abertura e não percebo o porquê da hostilidade, muitas as vezes. E a verdade é que pouco depois voltou a deixar de me falar. Porque já estavas boa. E aí está a relação. Eu não sei, sinceramente, se eventualmente a Rita tem algum problema comigo, mas eu estou super disponível se ela quiser falar, porque eu não tenho efetivamente nenhum problema com ela, a não ser esta inconstância de não perceber porque ela deixa de falar e fala e deixa de falar. Portanto, é isto. E com uma mensagem de esperança. Mas isto faz-me lembrar o episódio da Jéssica, não é? A Jéssica também estava, quando perguntámos porquê é que ela e a Rita não falavam, Rita, tens de voltar aqui ao podcast, ao videocast, ou então não, vamos fazer isto em público. Telefonas à Sofia, se faz favor. Quando quiser, quando quiser. E resolvem, não é? Resolvam lá isso. Resolvam lá isso. Sabes que eu acho que há muito mais do que haver de facto algum problema entre nós, a meu ver, há muita conversa e trica entre bastidores, sabes? Muito veneno. E acho que é muito mais interessante, há muito mais gente a ganhar com o facto de nós sermos inimigas do que sermos amigas, porque juntas seríamos naturalmente muito mais fortes. E eu acho que tem muito a ver com isso, com o que diz respeito a mim. Agora, em relação à Rita, ela falará por ela. Muito bem, terminamos assim. Arrebentámos a bolha. Um bocadinho de Deus. Mas olha, esta merecia mais. Esta merecia mais. Sim, sim, 500 euros para a Dona Carla e para o Sr. Paulo, uma oferta da Crédia Bom e da Pisca Pisca. Sofia, muitos parabéns. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite e obrigada por isto. Vai fazer diferença, de certeza. Temos a certeza que sim. Ih, Deus queira que faças as passas com a Rita. Nice. Fechou. Tchau. 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 Obrigado.